A partir de agora, o sacode vai começar Vai jogar na jerequinha, vamos pra novinha Perto é só o que você tá de baixo Vai jogar na jerequinha, vamos novinha Perto é só o que você tá de baixo Ela puxa e pili e toba, ela puxa e pili e toba Hoje eu te deixo no clima A bicha é de perereca de ima, quando ela senta na lança de cima A bicha é de perereca de ima, quando ela senta na lança de cima A bicha é de perereca de ima, quando ela senta na lança de cima A bicha é de perereca de ima, quando ela senta na lança de sara Aqui tem lg, então tem panalante É leite da no estrela pra você ficar suado Então preste atenção, eu vou mandar no sapatinho O que é leite de cano, o leite de saquinho O que é leite de cano, o leite de saquinho O que é leite de cano, o leite de saquinho Eu vou botar, leite da na direta A porta do Tik Tok, o povo vai poder ser kick Visão pilão Jbita do bagulho Jbita do bagulho